Eu sou a Amanda, gente, da reportagem da Record, gente Eu tenho que contar tudo pra vocês e responder algumas perguntas que eu tenho recebido desde ontem, né? Que saiu a reportagem Se você não tá entendendo nada, assista esse vídeo até o final porque você vai entender Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações e me sigam nas minhas redes sociais que é tudo arroba lixeirinha do Brasil Deixe a história de como eu fui parar na Record do Domingo Espetacular, gente Como assim? Como assim? Como aconteceu? Retrasado 2021, a produtora do Domingo Espetacular, ela me achou lá no TikTok Perguntou se eu queria fazer uma gravação, participar de parte de uma gravação Porque eles iriam fazer uma entrevista com uma americana que também faz vídeos de dumpster E aí, gente, não deu certo Passou 2020, passou 2021 Quando foi ano passado também, outra emissora de televisão tentou fazer uma reportagem comigo Não deu certo Quando foi esse ano, eu estava aqui em casa e novamente chegou a mensagem da produtora da Record Perguntando se eu toparia novamente dar uma entrevista pra eles de dumpster aqui do Brasil Porque eles iriam fazer uma entrevista com a americana e tinha que ter uma brasileira também Então foi isso, gente, eu fiz uma participação porque vocês sabem que esse movimento de dumpster, gente Ele não é do Brasil, ele é um movimento do exterior E a gente que está aqui no Brasil, vocês sabem de toda a minha história Eu decidi usar como inspiração os vídeos de dumpster dos Estados Unidos aqui no Brasil Eu fui criada pelo meu pai na reciclagem e meu pai já encontrava essas coisas Então eu pensei, por que não gravar vídeo de lixo aqui no Brasil também Mostrar que no Brasil tem bastante coisa legal, bastante coisa que dá pra reaproveitar E bastante coisa que dá pra você tirar um dinheiro Que dá pra você viver disso E realmente hoje eu descobri que dá pra viver da reciclagem, gente Realmente no Brasil dá pra viver da reciclagem Mas enfim, são muitos preconceitos, mas bora lá Então essa foi a pergunta, como eles me encontraram? Eles me encontraram pelo TikTok E a gente ficou indignado porque, gente, eu passei tão rápido na reportagem Gente, presta atenção A reportagem era dos Estados Unidos, o foco era dos Estados Unidos e tal Só que eles queriam ter alguém do Brasil que estivesse nesse movimento E aí, gente, me convidaram e eu fiz uma participação Gente, eu gostei muito, muitas pessoas Ah, você tinha que ter falado mais Eles tinham que ter colocado mais coisa e tal Mas pra mim, gente, foi muito gratificante Só de ter aparecido na televisão Vocês estão me entendendo? Então, gente, não pense assim Pense que foi o momento que Deus quis me colocar ali Foi o tempo que Deus quis me colocar ali E tudo aconteceu porque Deus quis assim Então não fiquem tristes Perguntando por que não foi do jeito que tinha que ser e tal Por que não passou tudo, por que e tal Por que não te colocou mais, gente Foi o tempo necessário que Deus achava que eu tinha que aparecer Eu, Amanda, nunca imaginei, gente, que eu iria na televisão Pensava assim, mas sempre achei impossível Falei, gente, será que um dia eu vou passar na televisão? Será que um dia isso vai acontecer? E Deus me mostrou que realmente é possível Que Ele é o Deus do impossível E essa vitória não é minha Essa vitória é nossa Olha onde nós chegamos Olha onde o canal está chegando, gente Recordo, muito espetacular, gente TV brasileira É uma grande vitória Novamente, as pessoas estão chegando aqui no canal E estão perguntando Não marcaram o seu canal Está difícil de te encontrar Muitas pessoas assistiram a reportagem Estão vindo aqui no canal Falando que custava me encontrar Que eles deveriam ter colocado o nome do canal Enfim, gente, protocolo da emissora Muito feliz de ter aparecido E não tem problema Eles não terem colocado lá o nome do canal Não tem problema Quem for de me encontrar Quem quiser me encontrar Vai me encontrar O Senhor vai fazer as pessoas me encontrarem Em nome de Jesus vai dar tudo certo Então fiquem tranquilos, gente Não se preocupem As pessoas estão assim Ai, Amanda, deveriam ter colocado o nome do seu canal Deveriam ter feito mais coisas e tal, gente Mas, igual eu estou falando para vocês Gente, tudo aconteceu conforme a vontade de Deus Todo mundo me perguntando A Amanda passou muito rápido O que é aquilo que você deu na mão do repórter? Então, gente, foi assim Eles chegaram aqui em casa Era sete horas da manhã E aí, gente Teve que gravar toda a parte aqui em casa Foram, gente Eu passei muito rápido Mas, pensa Foram horas de gravação, tá? Muitas horas de gravação E isso porque eles cortaram muita coisa, né? Mas foram horas de gravação Terminava, gravava de novo Enfim E aí, gente Quando a gente já foi lá Porque eu gravei aqui na minha casa e tudo Mostrei as coisas Fiz a entrevista E aí, fomos, né? Para a reciclagem Só que a gente já foi um pouquinho tarde Porque eu saio de casa muito cedo, né? Por causa do lixo e tal E aí, falei com eles Olha, eu não sei se a gente vai encontrar alguma coisa Ter fé que vamos encontrar E na hora que eu estava mexendo no lixo ali, ó Que vocês assistiram a reportagem Eu abri o lixo e tirei algumas bolsas E quando eu tirei a bolsa, gente Inclusive, gente O Túlio, que foi o repórter Ele é muito legal Câmera O Moço da Luz Eu amei todos Quando eu estava tirando ali a bolsa Eu tirei A bolsinha, né? De CD Quando eu abri Era jogo de Playstation 1 e Playstation 2 E o repórter, o Túlio, né? Ele ficou muito feliz Ele falou Cara, eu estou procurando isso para comprar E eu não encontro Você está achando isso no lixo e tal Eu não estou acreditando Você vai colocar um trechinho aqui para vocês verem É jogo, olha Sou doido É seu Sou doido Ele ficou muito feliz Ele ficou muito feliz Aí eu falei É seu, pode levar Ele, sério, você está dando para mim Eu falei, sério Aí o moço O câmera falou assim Sério, você está procurando isso? Ele, sério que eu estava procurando e tal Ele ficou muito feliz Então foi isso que aconteceu, né? Eu tirei Gente, foi Deus Isso é Deus que fez, tá? E realmente Eles viram que realmente estava dentro do lixo E aí ele ficou muito feliz Porque ele falou que já tinha rodado Belo Horizonte toda Para encontrar o tal, os joguinhos lá Para jogar e tal Não encontrava E Deus preparou aquele dia, aquele momento Para ele encontrar o jogo, né? E realmente, gente A reportagem, ela foi bem curtinha Porque tudo é o tempo, né? Eu fiz uma participação do Brasil E assim, se Deus quiser, gente Me dá uma outra oportunidade Com certeza ele vai dar Vai se abrir uma porta Então vamos descansar Porque as pessoas estão mais ansiosas que eu As pessoas estão me deixando doida Amanda E não sei o que Qual vai ser o próximo passo Para onde você vai agora Que não sei o que Gente, calma Vamos ficar calmos, tá bom? Porque tudo tem um propósito Tudo é no tempo de Deus E é isso E agora eu vou deixar aqui A reportagem para vocês Princípios Que seu Carlos Catador de materiais recicláveis Há 25 anos Ensinou aos quatro filhos Chego no lixo Tá bagunçado? Eu junto ele Levo uma sacola Amarro Às vezes ando até com umas no bolso também pequena Para fazer a embalagem das coisas que tem Rebentada Amanda, a mais velha Uniu o exemplo do pai Aos vídeos de dumpster diving Que encontrou na internet Hoje Ela percorre as ruas de Belo Horizonte Em busca de alimentos ou objetos Que ela possa reaproveitar Já encontrei celular As correntinhas aqui Eu tenho uns relógios aqui Digitais Só que estão descarregados Uniformizada E acompanhada Do inseparável Carrinho Cor-de-rosa Ela registra A rotina De rondas Pela cidade Quando eu vejo as coisas no lixo E ali eu vejo que tem um ferro ali Eu falo Eu posso dar a vida para isso Eu não preciso deixar isso ser destruído Eu não posso deixar o caminhão de lixo levar isso Sabe? Eu acho que o lixo do Brasil é um lixo muito rico Rico Mas incerto Eu nunca sei o que eu vou encontrar Mas eu pego a latinha que é reciclável E o que está lá Com o esforço E um pouquinho de paciência Alguns achados começam a surgir Está vendo? Essas bolsas aqui É jogo, olha Estou doido É seu Ah, eu não contei Mas parte dos objetos é doada ou vendida Por valores bem baixos E ajudam na renda da Amanda e dos dois filhos Eu espero muito que vocês tenham gostado Obrigada de coração Essa é a vitória Essa vitória é nossa, tá bom? Essa vitória não é minha da Amanda Essa vitória é do canal Essa vitória é nossa Porque sem vocês jamais eu iria conseguir chegar Eu cheguei Nós subimos um degrau para a glória de Deus Então essa vitória é nossa Todas as vezes que eu subi um degrau Não é a Amanda que está subindo Somos nós que estamos subindo Porque nós somos uma família Que tem uma conexão entre vocês e eu Aqui nesse canal Tá bom? Então gente É uma vitória nossa E muito obrigada por todos Que estão felizes com essa vitória Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um super beijo Tchau Tchau